Olá, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Camuetech. Modelo com quem Anitta gravou cena de sexo oral está, assustado, com o impacto. A malta é louca. Modelo com quem Anitta gravou cena de sexo oral está, assustado, com o impacto. A malta é louca. Meg, sapo já, 29, 2023, leia o original. É brasileiro, tem apenas 22 anos e não estava à espera da repercussão que participar no novo videoclipe de Anitta teria para a sua vida. Agora, conta como têm sido os últimos dias. Na quinta-feira, 26 de janeiro, começou a circular nas redes sociais um vídeo que, à primeira vista, parece mostrar a Anitta a realizar sexo oral a um homem num beco. Um olhar mais atento permite concluir que se trata apenas de uma simulação que é, afinal, para um videoclipe. Em poucos segundos, é possível ver a cantora de costas, agachada, no meio da rua, em Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, agarrada a um homem, que por sua vez está em tronco nu. Anitta tem a cabeça junto aos genitais do homem e vai fazendo movimentos que aludem a sexo oral. Esse homem é Yuri Meireles. Com apenas 22 anos, Yuri Meireles passou a estar nas bocas do mundo. Antes deste vídeo, tinha 6 mil seguidores no Instagram. Em 3 dias passou para 128 mil. Sabia que ia ter uma repercussão. Mas foi algo além do que imaginava. Não consigo mexer no telemóvel. Está uma loucura, contou. Citado. Pela, revista Fórum. Estou a ser vítima de muito assédio. Estou assustado. A malta é muito louca. Já vi pessoas a dizerem que são a minha ex-namorada, sendo que eu só namorei uma vez. Estou a receber mensagens de todos os tipos. Ainda não consegui ver tudo, continuou. Yuri Meireles tem 22 anos e é a estrela do novo videoclipe de Anitta. Créditos, Instagram. O brasileiro em quem Anitta simula sexo oral foi o modelo escolhido pela cantora para esta cena. A Anitta foi super profissional. O local estava cheio de gente, de câmaras. Mas andaram a partilhar como se tivesse acontecido alguma coisa. A, explicou Yuri Meireles. Apresentaram-me a ela antes de começar a gravação. A Anitta cumprimentou-me, perguntou de onde era e falámos um pouco. Ela é muito humilde, ela goza, brinca e deixa tudo mais descontraído, conta o jovem, que foi contactado por uma produtora, para participar no videoclipe de uma artista grande. Ainda não se sabe para que tema será este vídeo e nem quando será lançado. Anitta, ele inventou o paredê, cisca de latim, batendo as asas. Elas estão aquecendo ali para gravar. Essa é a... Ai, gente, tá... Nossa, eu não vou limpar a mão de títulos no teu cabelo. Ai, gente, não vou tirar selfie agora, eu vou gravar. Caralho, tá subindo poeira, vai machar minha maquiagem, ó. Fala, meu anjo, o que é? Anitta, é verdade que você mamou para o novo clipe? Ah, não posso falar muito sobre isso, não. É segredo. Onde é que você viu? Na Choquei? Qual canal? Eu vi no Twitter, tá no Trend Top que você na Choquei. Ah, tá vendo? Choquei, era pinta de plástico. Mas a cena vai sair no clipe? É assim, você vai colocar essa cena no clipe? Ah, é para os otários assistirem. Esse é o que é tornou. É marketing, garoto. Todo ano é a mesma história. Eu invento a moda, todo mundo cai. Inscreva-se em nosso canal. Deixa like e sua opinião nos comentários. Canal Camuitec.